Estou aqui com esse smartphone, eu vou chamar ele de Motorola One, tá? Vou chamar ele de Motorola One. Estou aqui com esse smartphone, eu quero falar a respeito desse smartphone, uns detalhes aí, no meu opinião, pontos fortes que você que está acostumado a ver meu ouvido, eu sempre cito esses pontos. Então, por esses detalhes, por esses pontos, o aparelho vale a pena. Então, vou citar esses detalhes aqui. Mas eu estou aqui tomando um café, então... Hum, vou um café aqui primeiro, então vamos lá os detalhes aí mais importantes. O primeiro detalhe é o seguinte, é a tela. O que eu achei deste aparelho? Este aparelho, lembrando que ele foi lançado aí, tá? Em 2019, tá? E a sua tela é uma tela aí de 6.2 polegada, com resolução de 1520x720. Então, é uma resolução alta, tá? Até alta. Então, por esse motivo, na minha opinião, é um ponto que faz ele valer a pena, porque 6.2 polegada é uma tela enorme. É a sua câmera. Vamos citar a câmera. A câmera aí tem uma câmera traseira aí de 13 megapixels, mais uma de 2, mais outra de 2. Então, totalizando três câmeras na trás, uma frontal de 8 megapixels. 8 megapixels, que por sinal, não é ruim. Uma resolução de 4.163 x 3.122 pixels. Lembrando que este aparelho, esse smartphone, não grava vídeos em 4K, mas grava vídeos em Full HD, com resolução de 1920x1080 pixels. Então, esse detalhe aqui, ó, faz o smartphone One, ou Motorola One, valer a pena. Lembrando que este aparelho, ele pesa um pouquinho, tá? Ele pode incomodar a sua mão aí, conforme o tempo você ficar muito tempo. Mas se você for comparar o que esse smartphone entrega, esse aí você não vai nem importar, não. E lembrando que ele aí é uma estrutura muito fininha, por sinal, é 9 milímetros. Não é muito fininha, fininha, não, mas é até fino. Vamos agora ao detalhe mais forte, na minha opinião. Que, por sinal, cara, isso aqui é incrível. Você sabe quanto de RAM tem esse smartphone? 4GB de RAM. Então, vai rodar qualquer coisa da Play Store. 4GB de RAM é muita coisa. Com uma memória de 64GB. E ainda com a possibilidade de colocar aí um microSD de mais de 500GB. Então, olha só o casamento que temos aí. 4GB de RAM com 64GB de memória. Nossa, a Motorola acertou, me enchei nessa RAM. É o smartphone que aí que não vai deixar você na mão, não. Então, eu não posso deixar de terminar esse vídeo. Você está também a bateria. A bateria não é ruim, não. Bateria de 4.000 mAh não é ruim. É outro detalhe muito forte que faz esse smartphone valer a pena, tá? Tchau.